Se eu voltasse ao passado Numa qualquer madrugada Calmamente lado a lado Numa outra caminhada Com gente para conversar Mesmo conversa fiada E fico a pensar que ainda Ao contar coisas da vida Guardamos alguns segredos Destas pedras da calçada Às vezes sinto saudades E ainda te ouvir dizer Gosto da brisa da noite E de ver o dia a nascer Mas o tempo é quem manda Passa sempre a fugir Nem tempo tem para sorrir E fico a pensar que ainda Ao contar coisas da vida Guardamos alguns segredos Destas pedras da calçada E fico a pensar que ainda Ao contar coisas da vida Guardamos alguns segredos Destas pedras da calçada E para olhar para o meu futuro Não me agarro ao passado É como saltar o muro Quero dizer que obrigado 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 E fico a pensar que ainda Ao contar coisas da vida Guardamos alguns segredos Destas pedras da calçada E fico a pensar que ainda Ao contar coisas da vida Guardamos alguns segredos Destas pedras da calçada Estas pedras da calçada fazendo as defrazer da existência Det financeiro E fico a pensar que ainda E fico a pensar que ainda Asstum esses pedras Não conhece tuas 就可以 A verme Obrigado.